Música Há 20 anos o Hospital Veterinário da Universidade de ONG atua em Guarulhos e desde janeiro está em novo endereço. O hospital mudou para a Avenida Otávio Braga de Mesquita, na Vila Flórida. Pouco mais de um mês depois da mudança, os atendimentos para animais de pequeno porte funcionam normalmente. No hospital são realizados desde consultas de rotina, cirurgias, até exames mais complexos como ultrassonografia e ecocardiograma. A gente atende cão e gato, animais domésticos de pequeno porte, mas também atendemos animais silvestres. Também tem um dia específico para a gente cuidar desses animais que são domésticos, mas que não são tão rotineiros. Porquem da índia, hamster, papagaio, aves em geral, também a gente faz esse atendimento. Em grande parte dos exames a gente faz aqui, a grande maioria deles, exames de sangue, raio-x, ultrassom, exames cardiológicos também. Então é importante que a gente tenha uma estrutura como essa que dá esse background para a gente, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Apesar de o serviço não ser gratuito, a universidade informa que o custo é 50% mais baixo do que o praticado por clínicas privadas. Os valores cobrados serão destinados à manutenção do próprio hospital. Os atendimentos são realizados por veterinários formados que cursam pós-graduação e professores da Universidade UNG. Creio que seja papel fundamental para uma construção como profissional, um tipo de pós-graduação que visa principalmente a prática também. Não só a teoria, como a prática para a gente estar atendendo esses animais no dia a dia. Os tutores da cachorrinha Pituca, que conheceram o hospital há poucas semanas, aprovaram o atendimento e já retornaram ao hospital. Aí eu conversando com esse rapaz que está no último ano de faculdade, aí levei ela, era meia teimosa, mas vamos lá, vamos. Você vai conversar com o rapaz, ele é muito educado, prestativo. Aí ele falou assim, no último caso, ele viu ela descendo o lágrima, chorando, aí ele falou assim, por que vocês não vão na faculdade? Aonde é essa faculdade? Lá vocês vão ter mais chance, o atendimento melhor, eles vão analisar direitinho. O hospital veterinário da Universidade UNG funciona de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às oito e meia da noite. As consultas podem ser agendadas por telefone ou presencialmente. O atendimento de animais de grande porte, que era feito no campus da Dutra, ainda não foi retomado. As instalações passam por reforma. Esse novo local também vai contar com tratamento de ecoterapia para crianças com necessidades especiais. Legenda Adriana Zanotto